Fala comigo, meu querido aluno! Tudo bem com você? Espero que sim, espero que tudo esteja maravilhosamente bem aí do outro lado. Do lado de cá, professor Rodolfo, seu professor de informática aqui no Monster Concursos. Como vai a vida, como vão as coisas aí do outro lado, certo? Espero que sim, né? Espero que você esteja estudando, esteja com afinco, se preparando para este concurso, certo? Ó, hoje nós vamos fazer o quê? Dica, tá? Vou dar uma dica para vocês, PPMG, um assunto recorrente em provas. Vamos falar de internet, intranet e extranet, certo? Vamos falar desses três conceitos, que são conceitos constantemente cobrados em provas, e você não pode errar se vier cair sobre este tema, porque é bem tranquilo, não existe dificuldade alguma. Opa, deixa eu pegar no pincel, tá? Então, olha só, antes de nós continuarmos, eu queria te pedir para deixar o seu like aqui, tá? Se você já conhece a nossa aula, você gosta de assistir as minhas aulas, peço para deixar o seu like. Se você é novo, inscreva-se no canal, ative o sininho, para quê? Para que você possa receber notificações toda vez que tiver uma dica, um ao vivo. A gente está sempre com ao vivos aí, muito interessantes, tá? Eu sempre trabalho muito nos meus ao vivos com resolução de questões, tá? Passo conteúdo e resolvo questão, para quê? Mata a cobra e mostra o pau, tá beleza? Por quê? Porque é interessante você resolver questão, porque na hora da prova você vai trabalhar resolvendo questões, tá? Então, eu gosto de trabalhar com a proposta de sempre estar, deixa eu ajeitar o cabelo aqui, de sempre estar resolvendo questões. Porque na hora da prova o que você faz é resolver questões, tá? Então, beleza? Então, se considere inscrever no canal, considere ser parte da comunidade, da comunidade monstruosa, essa comunidade que vai para cima dos concursos policiais e essa comunidade que vai te levar para aprovação, tá? Então, ó, na descrição aqui a gente também tem o Monster Flicks e a assinatura Monster Concurso. Eu vou voltar depois no final falando, mas já fica ligeiro nesses dois links aí que depois eu vou te mostrar, você vai ver que filé que tem para você aí, certo? Então, é o seguinte, ó, quando a gente fala de internet, intranet e extranet, as bancas elas gostam de perguntar, né, o que é a internet, o que é uma intranet, o que é... são conceitos, né, são modos de nós classificarmos as redes de computadores, tá? As redes de computadores, elas podem ter várias classificações. Quanto à abrangência, uma delas, então, você já deve ter ouvido falar, né, que é quando você ouve e vê falar em WAN, LAN, MAN e PAN, né, que é a classificação quanto à abrangência. Rede, cliente, servidor, tá beleza? Ou rede ponto a ponto, P2P, tá? Também é um tipo de rede de computadores, né? Então, a gente pode classificar uma rede de várias formas. Ou a mesma rede, ela pode ter várias classificações, tá beleza? Tudo isso a gente faz o quê? Para poder melhor compreender, né, como elas funcionam, os protocolos que elas utilizam, tá? As funções, né, para que aquela rede foi criada, tá? Então, a gente tem essas várias classificações, tá? Então, aqui nós vamos falar, né, sobre os conceitos de internet, intranet e extranet. Não vamos dar vacilo, nós vamos começar falando da internet, tá? Você já parou para pensar o seguinte, o que é a internet? Você está aí me assistindo da sua casa, através do celular, no ponto de onze, enfim, de qualquer lugar você está me assistindo, me ouvindo, enfim, não interessa, mas você está recebendo essa informação, porque dados estão sendo trafegados através da internet e você está conectado na internet. Mas aí eu te pergunto, o que é a internet? Já parou para pensar? Existe um dono da internet? Existe um governo central da internet? Como que essa gambiarra funciona? A internet, galera, nada mais é do que um conglomerado de redes, tá? Ela é um conglomerado. O que é um conglomerado? É uma junção de várias redes, tá? Então, pensa o seguinte, para você ter uma noção. Como que a internet surgiu? Ela surgiu muito antigamente, né, na época lá das guerras e tudo mais, quando a gente começou a ter utilização de computadores nas guerras, tá? Para fazer cálculos de mísseis balísticos, aí foi aí que foi o início, o start ali da internet. Por quê? Porque é o seguinte, para fazer cálculo, esses cálculos de rotas de mísseis balísticos, né, exigia-se um processamento muito grande, e aí você precisava passar essa informação para os vários frontes, enfim, para as várias equipes. Não só isso também, né, enfim, existiam várias informações que poderiam ser calculadas com computadores, né, que os computadores começaram a fazer parte do exército, né, o exército começou a utilizar computadores ali por volta da década de 50, 60, ok? E aí, o que que acontece? Existe um computador na costa leste, aí existe um computador na costa oeste, a um computador de não sei aonde, e esses computadores, eles faziam vários cálculos e várias informações. E aí, o que que eles tiveram a ideia? Gente, vamos construir um projeto chamado Arpanet, tá? E esse projeto, ele vai criar uma rede que vai permitir que todos esses, com que todos esses computadores, que são usados para fazer cálculos, né, para nós utilizarmos para fazer cálculos e captar informações, que nós consigamos conectar esse computador. Então, a internet, originalmente, ela se chamava, né, a gente, grosseiramente falando, se chamava Arpanet, era um projeto, tá, do setor de segurança lá dos Estados Unidos. Então, era um projeto que visava conectar esses computadores e criar, né, e qual que era a ideia da internet? Em vez da gente ter informação em um único computador ou em um único local, essa informação, ela seria espalhada pelos vários computadores. Assim, se um computador fosse destruído, ela estaria em outro computador. Então, a internet, ela já, é, é, nasceu com o conceito de ser o quê? De ser resistente a ataques de, ataques nucleares, ataques de bombas, tá, a destruição de computadores, porque você tinha a informação em vários lugares. E você tinha, né, como às vezes você tinha um computador aqui, um outro aqui, um outro lá. E você tinha várias maneiras de, é, lançar a informação de um computador para o outro. Você tinha várias rotas, né, para trazer essa informação daqui para cá. Você tinha várias rotas, você podia mandar para esse, e aí mandar para esse, e depois esse vir para cá. Ou então você poderia mandar a informação direto para cá. Você tinha várias rotas para, é, mandar essa informação. Aí, o que que aconteceu? Primeiro, começou a usar, é, ter uso militar. Aí, depois, começaram a adicionar as faculdades, né, porque as faculdades é onde eram produzidos o conhecimento. Então, aí, as faculdades começaram a ser, a se interligar nessa rede, tá, beleza? Então, o primeiro era ali utilizado para a guerra, aí depois começou as faculdades, ok? Então, aí depois as faculdades começaram a interligar nessa rede. E aí, depois começou, é, é, outros órgãos de governo começaram a se conectar aqui, beleza? Aí começou a comunicar com outros países, e aí as pessoas começaram a se conectar nessa rede. E aí, essa rede virou uma grande rede que se espalhou pelo mundo, tá, beleza? A história é muito bonita, assim, né? Mas, enfim, pensa desse jeito, que foi uma rede que começou com propósitos específicos, e vários outros computadores, outras pessoas e outros usuários começaram a se conectar a ela. E aí deixou de ser um projeto militar para ser um projeto aberto, onde todas as pessoas poderiam se conectar. Então, a internet, né, ela é uma rede, o quê? Pública. Hoje a internet, ela é uma rede pública. O acesso é público, qualquer um pode acessar. Não existe restrição de, é, não existe restrição de usuário, de idade, de sexo, de raça, de nada. Não existe, porque a internet é pública, todos podem se conectar. A única coisa que você precisa para se conectar é de um provedor de acesso, tá? Que são as empresas que fornecem o acesso a essa rede, tá? Pensa que criou-se uma rede principal e aí todo mundo vai se conectando nesta rede principal aqui, entendeu? E aí eu preciso de uma empresa me fornecer acesso a essa rede principal, que é, digamos assim, os provedores de acesso. E aí, como várias pessoas vão se conectando, essa rede vai aumentando. Então, eu tenho um conglomerado de redes, tá ok? Então, quando eu falo de internet, eu não estou falando de uma rede específica. Eu estou falando de várias redes. Por quê? Porque isso aqui pode ser uma empresa. E aqui dentro da empresa, ó, eu tenho uma rede local, tá? E aí essa rede local, essa empresa se conecta à internet e traz informação para essa rede local. Então, é uma característica da internet ser a junção de várias redes, tá? É um conglomerado, é a junção de várias redes. Então, o seu vizinho se conecta à internet, você se conecta à internet, e aí você junta, você e seu vizinho, mas todo mundo do seu bairro, e aí você o quê? Aumentou o tamanho da internet, tá ok? Então, ela é um conglomerado de redes, gravem isso. Não é uma rede única, é um conglomerado. São várias redes. Ela é pública, qualquer um pode acessar. Ela é conhecida como a rede das redes. As bancas trazem isso. Ela é conhecida como a rede das redes. A internet, ela é baseada, tá? Gravem isso também. Ela é baseada na pilha de protocolos TCP e IP, tá? Então, o que é essa pilha TCP e IP? Então, nós temos na internet os dois principais protocolos, podemos dizer assim, que são responsáveis pelo transporte, tá? Que são responsáveis pelo transporte e pela entrega da informação, que é o IP e o TCP, né? Então, o IP, ele vai rotear a informação e o TCP, né? Ele vai entregar a informação lá na ponta. Esses, basicamente, são os dois principais protocolos da internet, o TCP e o IP. Por isso que a gente tem o nome de pilha de protocolos TCP e IP. Então, o TCP e IP representa vários outros protocolos. Aqui dentro, nós vamos ter o HTTP, tá? Que a gente utiliza aí nos sites. A gente vai ter o DNS, certo? A gente vai ter outros protocolos, FTP, tá? Vários outros protocolos que vão ser utilizados para que nós possamos conseguir fazer a comunicação através da internet. Então, quando a gente fala que a internet é baseada na pilha de protocolos TCP e IP, é que existe uma pilha de protocolos, tá? Existem vários protocolos que nos permitem comunicar através da internet. Dentre esses protocolos, os dois principais são o TCP e o IP, tá beleza? E essa pilha vai ter regras, né? Porque os protocolos são regras de como as máquinas se comunicam. Então, nós conseguimos nos comunicar através dessa pilha, tá beleza? Então, gravem isso. A internet é congolumidade de redes, ela é pública, tá? É baseada na pilha de protocolos IPs, tá beleza? E não tem restrição de acesso, tá? Não tem restrição. Por exemplo, de local ou de usuário, tá? Basta você pagar um provedor que você vai ter acesso à internet, tá? Então, gravem isso. Falou de internet, a gente falou aí neste conglomerado de redes. Quando a gente tem essas várias redes se juntando, tá? As várias redes se juntando, que surgiram a partir de uma rede, tá? Há muitos anos atrás, mas hoje, como as várias redes foram se conectando, hoje a gente não tem um ponto central. E isso é uma característica da internet. A internet não é centralizada, tá? Não existe um dono da internet. Não existe, apesar do meme, né? Desliga a internet. Aonde que desliga a internet, né? Quem nunca ouviu esse meme aí? Onde é que desliga a internet? Não tem como. Por quê? Porque ela não é centralizada. Não existe um dono da internet, tá ok? Então, no máximo que pode acontecer, como é em alguns países, né? É o governo, às vezes, restringir o acesso, restringir determinadas informações. Mas isso vai ser feito só localmente, só para aquela população, tá beleza? Todo o resto do mundo conseguiria acessar as informações que estão disponíveis na internet, tá? Que, pois a internet não tem dono, a internet não é centralizada, tá? Não existe, existem vários equipamentos, né? Ao redor do mundo, tá? Existem vários equipamentos ao redor do mundo que fazem com que a internet funcione 24 horas por dia. E esses equipamentos estão ao redor do mundo inteiro, nos vários países. Então, lembra lá do que eu falei do primeiro conceito? Que, se destruíssem um computador, a rede continuaria funcionando porque a gente tinha outras maneiras dessa informação circular e porque essa informação estaria em outros lugares, a internet se aplica a isso. A gente tem várias estruturas que permitem a comunicação espalhadas pelo mundo. Então, se uma estrutura é eliminada, se uma estrutura é destruída, a comunicação vai continuar porque essa estrutura existe em outra parte, tá beleza? Então, não é centralizado, né? A gente pode até falar, né? Que a internet é a prova resistente a ataques, né? A internet, ela é... Já teve questão que cobrou isso. Resistente a... Opa, não tem acento. A ataques... Nucleares, tá? Então, eu posso perder um servidor. A gente pode... Já teve questão que cobrou isso, ó. A internet, ela é resistente a ataques nucleares. Então, eu posso ter servidores. Esses servidores podem ser destruídos, mas outros servidores em outras partes do mundo vão ser responsáveis, né? Por assumir essa função, tá ok? Beleza. Nós vimos a internet que não é centralizada, é pública, tá ok? Ela não tem restrição, né? De local. Deixa eu apagar o FTP aqui. Ela não tem restrição de local, nem de usuário, tá? E aí, nós passamos pra intranet. A intranet... O que que a intranet é? Então, se a gente tem a internet, a gente tem a intranet. A intranet é uma rede, né, interna. Uma rede privada. Então, se a gente fala de uma rede interna, ela é interna a algum lugar, tá beleza? Interna a alguma empresa, tá beleza? A algum órgão, certo? Então, quando a gente fala de intranet, a gente está falando de uma rede interna. De uma rede de acesso privado, tá? Então, a intranet é o que? É uma rede de acesso privado, tá beleza? Então, quando a gente fala de intranet, a gente está falando desta rede de acesso privado, tá? Então, por que o acesso é privado? Porque ela é interna. Ela pertence a alguém. A intranet, ela tem um dono. A intranet, ela possui um dono, tá ok? A intranet, ela possui um dono. Alguém constrói, tá beleza? Alguém constrói uma intranet com algum objetivo específico. Por exemplo, governos, tá? Governos têm intranet. Quem já trabalha em serviço público? Empresas, tá? Constrói intranet. Quem trabalha em empresa aí. Então, a intranet, ela possui um dono. Ela tem uma pessoa que é dona daquela estrutura que você está utilizando, tá? Então, a intranet, ela possui um dono. Ela é uma rede de acesso privado. Logo, ela é uma rede restrita. Ela é uma rede restrita. E aí, a gente tem que ficar atento, porque a intranet, ela vai ter restrição o quê? Restrição de usuário, tá? Vai ter restrição de usuário e restrição de local. Isso mesmo. Por que que ela vai ter restrição de usuário? Porque só vão acessar aqueles autorizados, tá? Só aqueles que tiverem autorização. Então, pense que você trabalha no órgão público, quando você trabalhar na polícia penal, vai ter uma intranet. A polícia penal, com certeza, tem uma intranet, aonde você vai poder acessar, por exemplo, pra poder ver o seu contra-cheque, tá certo? E aí, você vai ser um usuário autorizado, porque você vai ter um login e uma senha, tá? E aí, você vai poder acessar estes dados, tá ok? Então, somente é restrita a usuários autorizados, tá beleza? Então, o dono dessa intranet seria, né, por exemplo, a Secretaria de Segurança, que seria a dona da intranet, a grosso modo de dizer assim, e ela restringiu o acesso a somente os usuários autorizados, que são os policiais penais, tá beleza? E o local? O local vai ser o órgão, tá? Professor, o local vai ser o quê? Vamos colocar aqui físico, né? O local vai ser físico. Então, o local vai ser uma restrição física. Por quê? Porque a intranet, ela vai ter que estar em algum lugar. Então, ou vai estar lá na RISP, que você vai trabalhar, tá beleza? Lá vai ter uma intranet e aí você vai ter que estar presente lá no local para você acessá-la, tá beleza? Eu trabalho, por exemplo, na prefeitura atualmente. E aí, para eu acessar a intranet da prefeitura, eu preciso ir lá no computador da prefeitura, fazer um login com o meu usuário e aí eu vou ter acesso à intranet, tá beleza? Então, eu tenho uma restrição física. A intranet, ela está disposta, né, em algum lugar fisicamente falando. Existe uma estrutura física que está em algum lugar e eu preciso ir lá para acessá-la, tá beleza? Então, a gente tem essa restrição contra o local. Então, ela é restrita a um local e ela é restrita a usuários, tá beleza? Outra questão muito importante. A intranet, ela é análoga, tá? Análoga à internet. Então, quando a gente fala de intranet, a gente está falando de uma rede que é análoga à internet. Ela é baseada na internet, tá ok? As bancas podem dizer que a intranet é uma internet restrita, que é uma internet privada. Tá correto, as bancas já, inclusive, já falaram isso, já trouxeram isso. Então, a intranet é análoga à internet, é baseada na internet. Ela utiliza a pilha de protocolos TCP e IP, tá beleza? Então, ela utiliza essa pilha de protocolos TCP e IP para fazer a transmissão de dados, a comunicação de informações, tá beleza? Outra coisa muito característica, muito característica nas intranets, é a presença de um portal, tá? Então, existe um portal central que vão ter informações, por exemplo, como eu falei, o acesso ao contra-cheque. Vai estar disponível em um portal, você vai acessar esse portal e lá vai ter várias informações, vários guias, várias orientações, prestação de conta, beleza? Então, nas intranets, é comum nós termos um portal de serviços para fornecer serviços para os usuários, tá ok? Então, gravem isso, não tem mistério. Então, intranet é rede de acesso privado, é uma rede de acesso privado, tá? De acesso privado, restrito, tá ok? Vamos colocar aqui, restrito, o acesso é restrito. Ela possui um dono, né? Então, ela geralmente, quem vai ser o dono? Os governos, as empresas, tá? Alguém vai construí-la, alguém vai ser dono da infraestrutura. Ela vai ser restrita a quê? A usuários autorizados e a um local físico, local aonde está a infraestrutura. E ela é análoga, tá? Análoga, deixa eu melhorar o G. Análoga. A internet, ela é baseada na internet, ela utiliza a pilha de protocolos TCP e IP. E geralmente, a intranet, ela tem um portal para nós acessarmos determinadas informações, tá? A intranet também nos permite compartilhar recursos, tá? Enfim, tudo isso vai ser montado ali na intranet. E aí, por último, não menos importante, mas eventualmente presente em provas, nós temos a extranet. Então, ok? Nós temos a extranet. Então, quando a gente fala em intranet, a gente fala em acesso, tá? Em acesso privado. Há uma rede interna, tá? Acesso privado, uma rede de acesso privado. Aqui a gente pode colocar até o conceito de uma rede interna, tá? Rede interna de uma organização, certo? E quando a gente fala de extranet, a gente está falando de um acesso externo, tá? Acesso externo à intranet. Intranet. Esse acesso vai ser o quê? Através da internet, ok? Na internet. Então, eu vou ter um acesso externo à minha intranet, através da internet. Então, eu faço um acesso à intranet, tá? O que é a intranet? É um acesso, vou colocar aqui, externo, né? Vamos colocar externo, né? Acesso externo. Externo. A intranet. E o que é esse acesso externo? O que é esse acesso externo? Ó, eu tenho aqui o acesso externo. É o acesso o quê? Fora do local físico, tá? Então, o que é esse acesso externo? É o acesso fora do local físico, tá? Na intranet. Isso é o acesso externo. É o acesso fora do local físico da intranet. Então, eu tô da minha casa acessando a intranet da prefeitura onde eu trabalho. Eu consigo fazer isso. Eu consigo acessar a intranet da prefeitura onde eu trabalho. Tá beleza? Então, quando eu faço acesso externo à intranet, eu tenho a disposição de uma extranet, tá certo? E aí, nós temos duas maneiras, né? Meios de acesso. A gente tem dois meios de acesso. A gente tem através da VPN, tá? VPN. Ok. E nós temos através de portais externos, tá? Usuário e senha, tá? Vamos colocar aqui que é melhor, né? Através de usuário. Geralmente, usuário e senha. E senha, ok. Usuário e senha. São dois modos. Aí, pode variar esse usuário e senha. Pode ser um token, alguma coisa. Através de um portal. Tá? Lembra esse portal que eu falei? Ele pode ser disponibilizado na intranet pra alguém acessar. Portão. Certo? Então, nós temos isso. Então, nós podemos acessar através da VPN, né? A VPN, que é uma comunicação que vai me ligar direto à intranet. Então, eu vou ter acesso direto à intranet, tá? Ó. Eu vou... A VPN, ela cria um túnel através da internet e liga o meu computador. Tá, beleza? Com o computador lá da prefeitura. Então, eu vou criar uma conexão, né? Eu crio uma rede privada que vai me ligar à intranet, tá? Eu faço uma conexão, tá? Entre a intranet diretamente. Então, eu vou conectar do ponto A até o ponto B através da VPN. Então, através da minha máquina, eu consigo acessar a máquina. Através da minha máquina pessoal, eu consigo acessar a minha máquina lá no serviço, tá? Utilizando o VPN. E o usuário e senha, eu vou ter um portal externo, né? Que aí eu acesso esse portal e eu consigo acessar os serviços que são disponíveis, que são disponibilizados para mim, tá beleza? O usuário e senha. Geralmente, né? Geralmente, a gente vai ser muito utilizada por colaboradores externos, tá? Ela é muito utilizada por colaboradores externos, certo? Os prestadores de serviço. Então, a gente disponibiliza uma parte do portal para que eles possam acessar, tá? Então, como geralmente eles não vão ter acesso interno à empresa, né? Então, é legal, né? Às vezes que eles têm acesso interno à empresa, a gente disponibiliza um acesso para esses colaboradores externos. Esses colaboradores que não fazem parte aí da nossa organização, tá beleza? Seguinte, galera. Isso aqui é o conceito de intranet, extranet e internet. Básico, tá? Não tem o que errar, não tem o que coçar a cabeça. Eu vou dar uma pausa aqui, minutinho, para você tomar uma água, dar uma descansada e a gente volta destruindo tudo na resolução de questões, tá? Voltamos aqui com voadora de dois pés resolvendo questões para você ficar safo nesse assunto na hora da prova, beleza? Então, espero que você tenha gostado. Toma um café, pega uma água, vira de cabeça para baixo, dois saltos mortal e a gente volta aí para continuar a nossa dica, tá beleza? Um beijo, um abraço e até daqui cinco minutos. Oi, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daquilo de Alçamosa, sou policial penal. Fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, claro, no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para a minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Isso devo muito, né? A equipe, porque igual, eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, né? Fico muito feliz, honrado. Fiz muito amigo, muitos amigos nessa caminhada toda aí, com os professores, com a equipe. O Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, uma pipoquinha lá, cara. Uma pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né? Filmes sem pipoca, não é filme, não. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita pra concurso público do Brasil, o Monster Freaks, meu querido. É isso mesmo, Otávio Sofaleiros. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterfreaks.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil. E ainda mais, tudo de graça, pelo gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster. Tudo nosso e nada deles. Fala, meu querido aluno. Tamo de volta. Seguinte, espero que você tenha pegado aí... Opa, deixou arredar. Se não, desfoca aqui. Espero que você tenha pegado aí o seu café, a sua água, descansado, espreguiçado, esticado os bracinhos e ficado numa boa, na paz, na suavidade aí, porque agora nós vamos destruir tudo fazendo algumas questões aqui, tá beleza? Então nós vamos resolver questões para nós solidificarmos esse conhecimento, tá certo? Lembrando que, galera, seguinte, quem quiser seguir lá no Instagram, Rodolfo de Alves, tá? Só mandar um alô lá, que eu tenho vários conteúdos para vocês, desculpa aí, tenho vários conteúdos para vocês aí da PPMG, várias coisas lá no meu Instagram que vai auxiliá-los na parte de informática. Muitos resumos, tá? Faço muita coisa resumida lá, justamente para você pegar diquinhas para você poder levar para o seu dia a dia, tá ok? Então faça um favor, quem quiser dar uma passada lá, só vai lá e vê aí se valer a pena você segue e tudo fica filé. Lembrando que, galera, seguinte, eu falei para vocês do Monsterflix, né? Na descrição aqui, na descrição a gente tem o link para poder, para você poder fazer o cadastro do Monsterflix, o Monsterflix é a nossa plataforma de vídeos, tá? Então a nossa plataforma de vídeos é o Monsterflix. Então você vai lá, assina, cadastra, vai fazer a assinatura lá gratuita, beleza? Não paga nada, vai ter acesso à plataforma de vídeos completa. Todos os vídeos lá são organizados por concurso. Então se você está estudando pela PPMG, a gente vai subindo vários vídeos, né? Da PPMG, das aulas que vão tendo no Monster, tá? As aulas do YouTube vão sendo subidas lá para a Monsterflix. Tudo organizadinho, tudo separadinho, milimetricamentezinho, bonitinho. Então lá tem várias aulas minhas de vários outros concursos que você, por exemplo, pode ver. Então você quer ver algum outro tema específico que eu já falei, por exemplo, quem assistiu as lives de introdução à PPMG, do que a gente espera que venha ver no edital, eu já falei muita coisa do que eu acho que pode vir. E isso a gente tem lá no Monsterflix, várias aulas minhas de vários assuntos daqueles que vocês podem utilizar aí para poder passar no concurso, tá beleza? Então faça o favor, meu querido. Vai lá no Monsterflix, tá? Assina lá, você vai ter várias aulas, conteúdo top. Se você já é assinante, tá? O Monsterflix, se você é assinante não, né? Se você tem um curso do Monster, o Monsterflix pode ser um complemento, tá? Então você pode ter o acesso ao Monsterflix e o curso e se complementar, tá? Às vezes no seu curso, por exemplo, você tem um curso da PPMG, mas você quer estudar para a PM, sei lá, do Ceará. E aí você tem um curso da PPMG, mas você quer fazer o estudo para a PM do Ceará. E aí o que você faz? Deixa eu só conferir se o gravador está ligado, tá? Aí o que você faz? Você acessa, né? Você vai lá, acessa o Monsterflix e você pode assistir as aulas que a gente tem lá para a PPMG, para a PPC, tá beleza? Então tem essa possibilidade aí de você fazer toda essa manobra aí, utilizar o Monsterflix para complementar. E por último, né? O mais importante é a assinatura Monster, que aí vai te dar acesso a tudo. Vai te dar acesso a questões, PDF, muita coisa, as videoaulas mais detalhadas, tá? Então esses assuntos aqui estão todos detalhados lá com macetes e tudo mais, tá? Videoaula na assinatura Monster também na descrição. O que eu falo para a galera é, clica no link do WhatsApp e conversa com o nosso consultor. Eu tenho certeza que você vai gostar dele. Eu tenho certeza que você vai adorar a pessoa do nosso consultor. E considere ser nosso aluno. Você tem sete dias grátis para testar, tá beleza? Sete dias, não é brinquedo não. Você tem sete dias para testar e é isso aí. Testando, gostando, eu tenho certeza que você vai gostar. É só continuar estudando como moça, tá beleza? Então aqui agora, né? Nós vamos fazer resolução de questões, tá? Eu trouxe algumas questões. A gente já viu a aula aí, né? E aí a gente vai se basear naquilo que nós vimos para responder questões. E eu vou trabalhar o tema dessas questões aqui com vocês, tá? Para nós aprofundarmos o nosso conhecimento. Então, sobre a navegação na internet, verifique as assertivas e assinale a correta. Olha só. Não precisa estar conectado à internet para navegar na rede, né? Este na rede, ele se refere o quê? À internet. Ele traz de volta, ele retoma, né? Internet. Então, no caso, para você navegar na internet, você precisa estar conectado à internet, tá? Então, para você ter acesso ao conteúdo disponível na internet, você precisa estar conectado na rede. Então, ali ela está errada, tá? Lembrando que, galera, é o seguinte, eu vou lendo e vou respondendo. Você que está aí do outro lado, para o vídeo, tá? E vai ler, responde e depois volta às explicações para você ouvir o que eu vou explicando. Certo? Para navegar na internet, é preciso ter uma carta náutica. Então, ele me... Uma carta náutica. Ou seja... Já não basta eu ter uma carteira de motorista para dirigir, eu tenho uma carta náutica. Lógico que não, né, gente? Isso aqui é até brincadeira, né? O que que ele fez? A ilusão, né? Ele fez um trocadilho, né? Isso aqui, de fato, é uma piada. Isso aqui é uma piada. Para navegar, você precisa de uma carta náutica, né? A carta náutica, que é utilizada para orientar os marinheiros, tá ok? Então, nada a ver. Quis fazer um trocadilho e você ganhou uma questão gratuita aí, né? Você eliminou uma opção gratuitamente. Para a compra de um computador, bem como a navegação na internet, é necessário ter uma habilitação especial dada pelo governo. Para comprar um computador, bem como a navegação na internet. Então, ou seja, não só para comprar ou para navegar na internet, né? Eu preciso de uma autorização especial para comprar um computador também, né? Enfim, no país que a gente vive, graças a Deus, ainda não chegamos no ponto de pedir autorização para o governo para podermos comprar algo, né? Ainda bem. Então, olha só. Vê que aqui, ó. Para comprar, para a compra de um computador, bem como a navegação na internet é necessária uma habilitação especial dada pelo governo, né? Então, o governo tem que autorizar eu, através dessa habilitação, ele tem que me autorizar a comprar um computador e navegar na internet. Nada a ver. Gente, sobrou a letra D, né? Que questão gratuita, tá? A questão aqui é de graça. Isso aqui, isso vem na prova. Meu menino. Isso aqui, quando isso aqui vem na prova, a gente glorifica de pé. Porque isso aqui é um minuto, bateu batata, respondeu certeza de que você acertou a questão. Dica para vocês, hein, galera? Quando cai esse tipo de questão na prova que você tem certeza, já mete aqui, ó. Responde, ó. 100%. Por quê? Porque na hora que você vier revisando os gabaritos, né? Você vai ver o seguinte. Essa questão eu tenho 100% de certeza. Eu, quando eu vou fazer prova, eu sempre faço assim. Eu sempre tenho duas métricas. 100, 75 e, enfim, vai depender o quê? Da quantidade de alternativas, né? Então, 100%, eu tenho certeza que eu estou certo. 75%, né? Geralmente vai ser, eu vou estar em dúvida de uma ou outra, mas eu vou pender mais para uma, tá? Então, eu coloco 75%. 50% é quando eu estou em dúvida em duas, certo? Aí eu tenho 50%. E abaixo disso, né, eu coloco às vezes zero, é porque eu não tenho certeza nenhuma da questão. Eu não sei a questão. Então, eu uso 100% quando eu tenho certeza. 75% quando eu acho que é uma, mas eu fico em dúvida com outra. E 50% quando eu estou em dúvida em duas. E às vezes zero quando eu não sei. Ou quando é, o quê? Mais de duas que são a minha dúvida, tá ok? Então, eu uso essa nomenclatura aí para me ajudar na hora de voltar para ver o que eu preciso rever ou não na minha prova. Fica uma dica para você aí, certo? O World Wide Web, abreviado como WWWWWWW, é um sistema de documentos dispostos na internet que permite acesso às informações apresentadas no formato hipertexto. Correto, tá? Então, o WWW, ele vai ser um sistema de hiperlinks, tá? Ele é um sistema para ter acesso a informações para utilizar um programa chamado navegador. Então, ó, o WWW, ele é um sistema de hiperlinks, tá? Então, ou hipermídias, ou hipertexto. O que que são esses hiperlinks? São aquelas palavras que estão em azul e que tem um sublinhado embaixo. E esse hiperlink, ele faz o quê? Ele linka, ele te dá um acesso a uma página, tá ok? Então, esse hiperlink te linka a uma página, tá? Então, o WWW, ele faz a lincagem de páginas, tá? Linka uma página na outra, né? Através, você consegue fazer esse acesso às várias páginas através dos hiperlinks. O hiperlink aponta para uma página. E aí você consegue o quê? Ir acessando várias páginas na internet através desse sistema, o WWW. O WWW não é a internet, tá? Não é a internet. Ele é um sistema de páginas, de hipertexto, que nós conseguimos, né, navegar em páginas web disponíveis na internet. Certo? Então, para ter acesso às informações, pode-se usar um programa de computador chamado navegador ou browser, tá beleza? Então, o correto é a letra D, tá ok? Questão bem tranquila aí, questão marotinha, não tem como errar. Isso aí, se errar, é para tomar chumbo, tá? Questão de guarda-mirim. Isso aqui é questão de guarda-mirim. Como diz o Davi, questão de guarda-mirim. Olha lá, mais uma questão. Identifique as seguintes afirmativas a respeito da internet e das intranets, beleza? São corretas. A internet é uma rede de longa distância. O UAN, enquanto as intranets são redes locais. Galera, olha só. Olha só, aparentemente, né, aparentemente isso aqui está correta, tá? Aparentemente isso aqui está correta. Porque a internet é uma rede de longa distância. Lembra quando eu falei a abrangência da rede, né? Que ela pode ser classificada com uma sua abrangência? A internet é uma UAN, é uma rede de abrangência geográfica. E as intranets são redes locais, tá beleza? São redes locais. Então eu tenho uma rede local ali, tá? E aí eu coloco um rede local por causa do tamanho e aí eu coloco um sistema de servidor. Enfim, aparentemente isso está correto. Porém, essa questão ela pode complicar, né, dependendo do que a banca vinha trazer como rede local. Porque quando a gente fala em rede local, a gente não tem a presença do servidor via de regra. Então, quando a gente fala em intranet, a gente já tem uma presença de servidor e a implementação da estrutura de protocolos TCP e IP. Então vamos deixar isso aqui na dúvida, tá? Vamos ver as outras marcações aqui, tá? As intranets utilizam os mesmos protocolos de comunicação utilizados na internet. Vimos que é verdade a pilha de protocolos TCP e IP, tá? Então, olha só. As intranets são redes privadas, enquanto a internet é uma rede pública, tá? Ok. A internet interliga várias intranets. Não, galera. Não, as intranets podem estar interligadas à internet. Podem se ligar à internet, tá? Então eu posso ter uma intranet que tenha acesso à internet. Mas a internet não é função da internet interligar várias intranets. As intranets podem compor a internet, tá beleza? Então nós temos a 2 e a 3 como certeiras de certo, tá beleza? Ó, nós temos a 2 e a 3 como certeira de certo. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. 2 e a 2 e a 3 como certeira de certo. Então, nós ficamos na dúvida aqui, ó. Nós ficamos na dúvida entre essa, essa, tá? E essa, e essa aqui é errada. Então a gente teria que ter a opção 1, 2 e 3, tá? Ou 2 e 3. Vamos ver aqui. 2 e 3. Então nós temos 1 e 3, que não é. Nós temos 2 e 3, beleza? 2 e 4, 1, 2 e 4, 1, 3 e 4. Logo, o correto é a letra B, tá beleza? A alternativa correta é a letra B, certo? Eu repeti aqui a tela aqui, mas a alternativa correta é a letra B, tá beleza? Então quando a gente fala, essa tela aqui foi repetida, né? Acabei repetindo essa tela aqui sem querer, vem até a resposta aqui. E fala no engano, certo? Então por que a número 1, ela é incorreta, tá? Porque é o seguinte, quando a gente fala em intranete, né? Então a gente tem que conhecer a banca. Quando a gente fala em intranete, quando a gente fala do alcance de uma rede, né? A internet, de fato, é uma rede de longa distância, tá? A internet é uma rede de longa distância. Enquanto as intranetes são redes locais. Beleza, até aqui isso aqui poderia ser verdade, mas a gente tem intranetes que são maiores, tá? A gente tem intranetes que podem ter o alcance de once, tá beleza? Quando a gente conecta vários pontos de intranete. Pensa na Amazon. A Amazon, ela vai ter uma intranete dela que o cara que tá lá nos Estados Unidos acessa e o cara que tá no Brasil trabalhando também acessa. Então essa estrutura, ela pode ser maior, tá beleza? Então isso está errado por isso, tá? Porque não necessariamente é um elan. E aí quando a gente, é muito comum as bancas brincarem isso. Quando a gente trabalha com intranete, essa intranete por padrão, ela deixa de ser uma rede local, tá? Ela passa a utilizar os protocolos TCP e IP, passa a ter um servidor. Então ela deixa de ser uma rede local padrão, tá? Então a gente não usa essa... Muitas vezes a gente não vai usar, né? As bancas não vão gostar de vincular as intranetes como redes locais, tá? Elas vão trazer como redes privadas, tá? Então fiquem atentos a essa nomenclatura, tá beleza? Aqui foi a falha, não engano, meu vacilo, mas é a 2 e a 3. Por eliminação, né, a gente conseguiu chegar a resposta. Olha só, quando há intranete instalada em uma empresa, significa o quê? Então tem uma empresa que tem uma intranete. A empresa é um provedor de acesso à internet? Não, tá galera? O que é o provedor de acesso à internet? É o ISP, é quem fornece, é a empresa que te fornece o pacote de dados pra que você possa acessar a internet. Então, por exemplo, a Oi é um provedor de acesso à internet, a Vivo, são provedores de acesso à internet, tá beleza? Essas empresas, elas vendem pra você, né, um serviço pra que você possa acessar a internet. Apesar da internet ser pública, você tem que pagar para poder acessá-la. Pagar a um provedor, não pagar ao dono da internet. Pagar a um provedor que vai te conectar à internet, tá? Então você paga a um provedor. A empresa é de grande porte, uma vez que somente tais empresas suportam a instalação de intranete. Também não, tá? A gente pode ter empresas pequenas que tenham intranete, tá beleza? A gente pode ter empresas pequenas. Não tem nada a ver com o tamanho da empresa. Foi instalado um servidor para troca eletrônica de dados com fornecedores e clientes. Não, tá? Quando a gente tem intranete, tá? Não é o objetivo de ser instalado um servidor para troca de dados. Não é o objetivo disso. Fazer essa troca de dados entre fornecedores e clientes, tá? Não tem nada a ver a gente ter intranete com essa troca de dados, tá? Quando a gente tem intranete, basicamente, a gente tem uma intranete pra quê? Olha só, fornecedores e clientes. Pra fornecer, a intranete, ela fornece serviços aos usuários, tá? Então, ela vai fornecer os serviços aos usuários. Esse vai ser o objetivo de uma intranete, fornecer serviços aos seus usuários, tá? Não tem nada a ver com troca de dados entre fornecedor e cliente. Foi instalado um servidor web na rede de computadores da empresa. Então, se eu tenho uma intranete, olha, isso aqui vai estar correto. Por quê? Porque a intranete, ela trabalha baseada na internet. Logo, o seu servidor, ela vai ter um servidor web. Ela vai ter um servidor web, porque a intranete, você vai ter acesso, você pode ter acesso a portais, né, disponíveis na intranete, como se estivesse acessando a web. Inclusive, existe uma compatibilidade entre web e intranete. Você pode subir os seus serviços da intranete pra web. Tá beleza? Então, você vai instalar um servidor web. Todos os funcionários têm acesso à internet. Não, né, galera? Pode ser que a intranete não seja conectada à internet. Pode ser que ela seja conectada, mas tem acesso restrito, conforme permissões. Tá beleza? Então, a letra D é a correta. Tá beleza? Mais uma questão aqui. Olha só. Bom, dentre os recursos atualmente disponíveis no âmbito da tecnologia da informação, a extranete constitui um termo associado a facilidades de comunicação na busca do aumento de produtividade. Beleza? Nesse sentido, extranete é definida como? Então, o que é extranete? Uma parte da intranete, ok, que fica disponível a troca de informações com os funcionários de uma organização, mas inibe todo tipo de acesso ao ambiente externo por meio de firewall. Bom, galera, ela tá falando aqui que a extranete é uma parte da intranete. Ok, poderia ser correto. Mas que inibe todo tipo de acesso ao ambiente externo, ou seja, eu tô na intranete acessando fora. É o contrário, a extranete eu tô fora acessando dentro. Logo, ela inverteu, tá? Isso aqui não é, tá beleza? Uma subrede sob sistema operacional índice. Já tá errado, tá? Isso aqui já tá errado, por quê? Intranete, extranete, internet não tem nada a ver com sistema operacional, não se vincula sistema operacional, não se vincula hardware, tá? É independente de sistema, software, rádio, não interessa. A internet e intranete são independentes tanto do software quanto do hardware. Colocou Windows, Linux, XP e já era. Pode ser qualquer coisa aqui. Não tem vinculação com sistema operacional. Já, ó, que implementa recurso de VPN para sua segurança, mas libera acesso por meio de firewall. Enfim, nada a ver. Uma parte da intranete que fica disponível na internet para interação com clientes e fornecedores de uma organização, mas com acesso autorizado, controlado e restrito. Aqui a gente tem uma definição, sim. Então a extranete é um acesso à intranete, uma parte da intranete. Tá beleza? A gente viu que geralmente é pra acesso externo, né? De fornecedores externos, de clientes externos. Uma subrede que disponibiliza uma maior quantidade de microcomputadores. Não, tá? Falou em subredes também. Tá errado, tá? Não tem nada a ver com isso. É uma... A extranete é uma parte da intranete que disponibiliza a comunicação com fornecedores e determinados clientes de uma organização mais inibida. todo tipo de acesso ao ambiente externo. Não. Ao ambiente interno. Não. Eu consigo acessar através da extranete o ambiente interno da intranete. Então nós vimos que a correta é a letra C. Tá ok? Então fizemos a resolução de mais essas questõezinhas. Tá beleza? Seguinte, galera. Resolvemos essas questões pra aplicar na prática o que nós vimos na aula. Tá? Então eu vou fechando a aula por aqui. Se você quiser mais coisas como essa, lembre-se, Rodolfo de Alves. Tá beleza? E é só mandar mensagem lá. Diga se você gostou, o que você achou dessa aula. E a gente se vê no próximo Dica por aí. Continue estudando porque essa vaga é sua, meu querido. Tudo nosso e nada deles. Até mais!